é bom realmente né voltamos aí gente vou chover aqui ó se ultimamente a esposa anda dizendo que quer ver o culo é verdade né isso aqui é que eu achar que não é como não vai aumentar muito está acabando indo naquela vez lá eu vou assim mesmo só para na próxima talvez já já up né eu acho que ó é só dá aquela atualizadinha na 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 a enfermaria e já não fui não fui não lembro é da lua da lua eu peguei a gente foi na lua foi até testar lá que eu sei foi depois a pessoa falar com a fuga sobre o que pode ser uma coisa depois de uma operação só pode fazer bem tirar o dia para descansar tem que liberar lá também né o andar da parada né a gente podia trabalhar não sei que tem alguém aqui para fazer alguma atividade né mas não tem não vamos lá trabalhar que eu preciso aumentar a coragem também né e aí e aí e aí e não tem nada fazer um barco oi te voltou a jogar hoje personal dentro do trabalho né né e tá até jogando a hora que eu apareci para fazer a live e tá no preço mesmo pessoal falando até que o nosso campus é bem novo e limpinho só me dei conta disso depois que meu clube precisou visitar outra escola meus pais disseram que nossa escola teve que ser reconstruída depois de uma explosão dez anos atrás ouvi dizer que não não foi por causa da explosão muitos alunos pararam de vir para a escola do nada nessa época talvez seja por isso que eles ergueram o prédio novo para poder recomeçar do zero ok ok né qual é vai dizer que tem uma conspiração no colégio você vê televisão demais cara só quer falar de sengoku sengoku hoje vamos falar do período rei an não vou alongar demais então preste preste atenção em 1794 fundaram o rei an que eu em 894 aboliram embaixadas imperiais na china o estudo pode cair na prova da semana que vem já que estou preguiça e nunca vou lembrar isso já esqueci aliás enfim foi o talismo muita atenção porque tem a ver com a origem dos samurais vejamos que você sabe então a lei permitindo posse permanente de terras recém cultivadas serviu de fundação para o desenvolvimento do feudalismo graças ao decreto cultivaram muita terra mas ao mesmo tempo um problema sério surgiu para os fazendeiros lembra o que era invasão de terras né se igual que a é a desigualdade mesmo a porque tipo no feudalismo lá um tinha todas as terras e os outros só ficava só com o resto ai ai eu pensei que era invasão nossa eu ia errar mano a cara pelo amor de deus e era tipo arrendamento só da terra né que mal ganhava alguma coisa né ai ai quase errei velho quase quer dizer eu ia errar feio trabalho não termina após arar a terra custa muito dinheiro construir hidrovias e estruturas necessárias então os fazendeiros com mais riquezas e autoridade podiam ganhar ainda mais expandindo as terras por outro lado menos afluentes não tiveram escolha a não ser continuar pobres a mesma história de sempre então de cima sobe debaixo dessa ó foda claro que respondi certo né só tava brincando só ganha charme né o intelecto é o menor né status tô fazendo um roleplay ali do jogo tá falando isso aí eu tô seguindo tá aí 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 é aí aí eu vou responder e não pode responder não assim ó se você já souber a resposta que vocês jogaram aí espera eu perguntar tá ligado mas se você quem não jogou e não sabe pode chutar no chat junto com a gente mas também eu Eu vou colar ali, tá ligado? Não tem por que não, né? Então, de boa. Mas se você já sabe, já espera eu perguntar. Eu vou perguntar pro chat às vezes aí, pra ver se o chat sabe. Dizem que um casal cometeu um suicídio duplo. Não sei de nada sobre isso, mas se for verdade, eu queria poder perguntar por que eles estão fazendo isso. Quero dizer, eles morreram. Parem de fornizar casais vivos. Mas... Pra quem não sabe, não jogou ainda, eu vou perguntar. Pra ver se a gente chuta a mesma coisa antes de ver a resposta, tá ligado? Vou ver aqui o que tem. Parou aí. A ganância é um pecado terrível. Mesmo assim, não consigo parar de desejar... É... Parar de desejar. Portanto, a lista de pedidos aumentou. Serei eternamente grata caso você encontre tempo pra concluí-las. Ih, rapaz. Vamos, vamos. Rapaz. Quero sentir o oceano. Traga algo para... Que dê para achar no oceano. Parar de desejar. Parar de desejar. Ah, que nem o Zaza, né? Vai ver a praia pela primeira vez na vida, agora em agosto, né? Ela ainda não pode ir, mas trazer alguma coisa pra ela. Então, por favor. Traga uma estrela de natal. Uma estrela de natal. Muitas vezes a chamada estrela é uma planta. Prazo. Aí até agosto. Alimente o gato comendo. Parece que tem um gato faminto em algum lugar por aqui. Ele não está encontrando comida e ninguém parece tê-lo alimentado ainda. Você poderia encontrar e alimentar o coitadinho? Adoraria ver um par de sapatos de segurança. Será que eu não tenho? Pelo jeito não, né? Ouvi música exclusiva do Gekoukan. Traga um CD associado ao colégio. Ok, né? É uma música do colégio, então. Derrote sombra rara 1. Sombra rara em... Terceiro bloco do Tartu. Traga uma moeda russa. Olha só o terceiro bloco. Terceiro bloco é o que está agora? Ou o que a gente vai... Ok, nossa senhora. Tem bastante. Ah, dessa vez ela vai. Vambora. Se eu concluir mais solicitação... Ah não. Não vai não. Porra. Já completei um monte de solicitação, velho. Mesmo assim não quer sair mais comigo? É uma vez em que ficou com uma moeda para a sua casa. Essas são as coisas. Que são as pessoas. Verão, eles podem comprar uma moeda para a sua casa. Tão ali em que restaurar uma moeda para a sua casa. O que vai ter que comprar uma moeda para a sua vida? É uma moeda para ela para a sua casa. Fazer uma moeda para a sua casa. Não vou ter que comprar uma moeda para a sua casa. o negócio aqui de sapá né precaução nossa poderia ter comprado no sábado a senhora será que arranjar algo para comer já estou ouvindo meu pobre estou jogando de tristeza para passar o tempo com o nozomi Ainda temos algum tempo da próxima lua cheia Queria poder dizer pra você com calma Mas as provas de sinais começam a segunda Então gostaria de ver você estudando E cuidando da saúde Eita porra, as provas de novo né Vou colar tudo Site de treino o que? Tem interesse em vídeos de treino? Encontrei um site com um monte de cursos de autodefesa Para equipe de segurança Tipo de coisa Era pra ser segredo empresarial, sabe? Mas vou te mostrar porque Você é um dos meus Se tiver interesse vem a Vamos lá E aí Olha as coisas que eu tô comprando gente Pelo amor Nossa, eu posso comprar esse aqui né Cara, acho que eu vou comprar Se não valer a pena já era Perdi muito dinheiro Muito Muito dinheiro Muito Muito Demais 15% 15% O número é interessante É só comprar pra todos os outros agora Essa é a baladinha que nem do Starfield O que tem aqui, velho? Ah, será que é o gato? Era pra ter alguma coisa aqui, mano Isso aí não é quando tem alguma coisa pra Social na boate Será que tem alguma coisa na boate social? Ah, será que é a da cartinha Da venda lá? Aí não saiu ainda? Nossa Dá pra subir aqui Eita, pô Não sabia que dava pra vir aqui, velho Um monge, mano What the fuck, velho? O monge Ébrio Está bebendo Eu juntei coragem para falar com ele Nossa, precisava de coragem Mano, não tinha visto esse maluco ainda, velho Caralho Não tenho nada pra dizer Se tu não tem bebida Tá Onde que eu arrumo bebida, gente? Esse mano aqui não vende bebida Ai, ai Pra ser sério, eu não posso mais assistir os vídeos do Persona Porque eu tô chegando perto de você Pera Entendi Mas se você tá chegando aí Você provavelmente vai passar aí que não pode Assistir de boa, então Eu achei antes de chegar perto Não entendi, não Galera, onde que eu arrumo bebida? Pô, tinha que ser aqui dentro, né? Mas eu não faço ideia, tá? Não, mas se ele tá chegando perto Ele ia passar E aí ia ficar melhor ainda Lá mesmo, lá onde? Coisa brilhante Nossa, eu nem tinha visto O carinha perto do bar, hein? Esse cara aqui Ah Porra Você é menor de idade, né? É pro monge lá em cima? Ah Você diz, olha Eu tô ocupado Isso pode me dar muita dor de cabeça Pode anotar o pedido de todos os clientes Faz isso E eu levo uma bebida pra ele Ah, então tá bom É verdade, né? Tem esse detalhe Entre você menor de idade aqui, né? Se você quer Eu posso pedir com você Nesse caso Quero um Um ginger Tá Aqui Quero um Isso aí Espera Troca uma marguerita Esquece tudo Vou ficar com o meu pedido original Caralho Eu não vou ter que falar lá O pedido não, né? Tá anotando os pedidos Pode trazer uma marguerita Ah Talvez Martini Espera Bem sim Vou querer um Bloodman Cara, eu espero que eu não tenha que falar nada, velho Senão Lógico Agora aqui é a estátua É outra perto dela Ah, não Essa aqui queria o Bloody Mary, velho Dá pra ir de novo desde o início? Cara, pior que o da outra ali Eu não Dessa aqui eu não sei Acho que era um chá Ela meteu um monte de coisa aí Ah, marguerita mesmo? Tá, essa aqui decidiu o que no final? Martini de maçã Espera, simples demais Vou querer um Bloodman Ah, tá certo Ah, o Martini Ok Porra, tem que responder mesmo, velho Mas eu lembro de tudo agora Só essa primeira aqui que deu Ué Era o Martini que ela queria, gente? A Marguerita, então Vai aparecer aqui Será que dá pra... Pera aí Vou colocar pra cima Cara, será que ele tá perguntando Que é a de xadrez, então, mano? Quer dizer, listradinha ali? Não, que aí ele joga a câmera pro lado É que não tem opção Tá ligado? Errei, né? Claro O primeiro lá Deixa eu ver aqui, mano Prestar atenção Quero... Tá, mas eu coloquei marguerita, mano Esse aqui é o... Coisa Essa aqui é a... O... Esse aqui é o ginger, né? Ué Botei Blood Mary na primeira... Ah, tá Porque não tinha opção lá, né? Então, ela não tinha pedido o Martini, velho? Eu li errado Caralho Caralho Ah, mano, não é possível, velho? Droga Trocou puxar mesmo Filha da puta Trocou puxar, velho Trocou puxar, velho Tá louco, mano Tá louco, mano Lógico que acertei, né, pô Eu tava testando a paciência do chat Ele deu pro monge Aposto que ele quer... Vai querer mais branch Acho que eu conquistei a confiança dele Agora eu vou conseguir falar com o monge Oh Aê De primeira, de primeira Pô, monge bêbado, velho É foda, né? Você deve ter que impressionar o monge Acho que ele se interessou por mim Homem, ó Duas vezes mais velhas É um adolescente, né? É bom, né? Você vai ter que ir para a empresa E Pois é, né? Sei lá, né? Ó O que é o xaruto? Verdade, qual que é um gosto xaruto? Eu não tinha entendido a pergunta não, hein, Oni É claro que pode Qualquer comandante pode usar, vamos partir Qual o gosto, homem? O sabor do que é que é um gosto, né? Bom, não é só me imaginar Não é gostoso Eu não sei Eu não sei Eu gosto de que o meu coração Por que é que ele não medita? Ele não é um monge? Esse tipo de mistura O ponto dos relevantes Eu não posso esperar Mas se torna aqui Eu não posso olhar Apenas que me achar agnostas É isso que você não pode me sentir, não é? E o que você se cria a mão em casa? Se você se cria a mão, não pode me sentir um passeio! Mas não é uma pessoa que não se preocupe? Eu não tenho nada de nós. Não, por favor, se você me pular com a polícia, você não vai ter medo, não é? Eu lembro dessa foto, né? Conheci um monge estranho. O que será que é o arcâneo dele? A torre? Como assim, Yoni? Monge excêntrico. Se você morrer, não vai sair. Então, você não vai chegar. O que é que está para subir ali? Ah, esse aqui... Alguém tinha comentado. O cara à noite não queria ir lá? Era ele, será? Eu nem lembro quem ou o que comentaram. Mas enfim. Breve o prefácio quando eu uso a palavra magia, eu uso no sentido mais geral. Enfim, o assunto hoje é a magia na Europa medieval. Cadê nós, esse cara falando de magia? Pelo amor de Deus. Vou dar uma aula sobre o lugar e a época mais mágicos da história. Existem vários materiais a respeito de magia ocidental de livros impressos folclore popular. Vou falar de tudo, incluindo as transformações que a magia europeia sofreu desde então. Como já falei, a magia europeia se originou no paganismo. A partir do cristianismo, contudo, ela foi influenciada por várias culturas. Vejamos alguns exemplos conhecidos. Tem a cabala. O estudo esotérico dos aspectos místicos das criaturas judaicas. Oh, carai. Passei alguma coisa aqui. Também existe o gnosticismo. Uma vertente cristã fundada por Simão Mago. O mesmo se deu com avanços científicos do Islã, que superaram os da Europa na época. Agora, quanto às condições de dar magia nessa era, uma época em que o domínio cristão e o discernimento das ciências naturais entraram em confronto. Magos valentes buscavam uma conexão com os deuses. Me diga, ainda estão acordados? Que tal um teste para ver se estão prestando atenção? Lá vem. Dependendo da resposta, direi o seu tipo de anjo da guarda. Ok. Cabala. Muito fácil. Né, gente? Vocês concordam comigo? Ó, quem não sabe? Quem não jogou? Eu tô na frente do boneco aqui. Pra quem não sabe, hein? O pior é que agora o Marcos me deixou na dúvida, pô. Era Cabala, velho? Não, pô. É o Cabala. Pelo amor de Deus, velho. Não é não, né? É, né? É, né? Vou subir aqui. Eu joguei e já esqueci. Então, você pode chutar, então. Ó, pra mim é Cabala, né? Que ele falou ali. O gnosticismo foi feito pelo, não sei o que, mago lá, pô. Tá ligado? Olha lá, ó. Acabala, tá né? O gnosticismo. O gnosticismo. O gnosticismo. O gnosticismo. Eu respondi certinho, ufa. Caralho, mano. Vocês ficam mandando aí outros números. Eu duvidei de mim mesmo. No momento. Tá faltando gente Pra conversar aqui ultimamente Tava passeando esses dias E um cara estranho veio falar comigo Ele estava sem camisa E tinha umas tatuagens estranhas Tentei desviar o olhar Mas olhei direto nos olhos dele sem querer Eram os olhos mais friosos que eu já vi Então ele sorriu pra mim Nossa, só de lugar eu fico todo arrepiado Seria tão melhor se tivesse sido aquele de ou sem pai Eu teria desmaiado na hora Ai ai Tá Verdade né, tem que estudar Pô, mas eu quero Vou lá, ó Aqui tem coisa Inteligência, né Não tô não, Binho Tô longe, na verdade Ah, muita charme Qual que era o... Quero o Gildon, né Que era o Gato Ah, não Nossa, isso aqui? Peraí Que interessante Obrigado Oxi Tu ouviu o gato Olha O gato A Lann House vendia uns treco também Não vendia dinheiro Vem-me Com a CD de música lá da escola Não faço ideia de onde a gente é um Eu podia jurar que eu ouvi o gato Eu to muito doido isso aqui ó como prodígio aí é sim caralho como ele deixa esperto deixa mais tem gente já que vai ter grupo de estudos com a galera aqui e nós estamos chegando pensei em sessão de estudos com a galera do segundo ano tô fora vou para o meu quarto tá bom posso colher coisa lá mas vou estudar né velho quer dizer dá para colher sem passar a noite estrela de natal e feito né né dá para pedir para que você precisa disso se eu não me engano talvez esteja no enfeite tem uma planta que também é chamada estrela de natal e consegue com ela bico de papagaio velho bom então tá bom se eu colher lá passa ou a parada tio lá velho eu acho que curar aflições é não passa não é de boa a gente já ia começar a estudar que a estuda a gente já tá nós indo tudo bora ah cara nós vamos dire o bora aqui ó bora aqui ó ok é que você parece que você tem a gente que não tem nada do que eu assisti para o meu quarto do minuto O que você me enviou? Muito bem, Natsuki. Mas... Eu acho que tem um lugar. É verdade. Aqui não tem uma resposta. Aqui não tem uma resposta. Aqui não tem uma resposta. Ah, aqui... Eu acho que está ficando frio com água, né? Eu acho que não é muito interessante, mas eu acho que é muito feliz, né? Sim, é verdade. Se eu puder fazer alguma coisa, mas... Eu sou uma amiga, mas eu não acho que não me preocupa, mas... Mas você quer me dar alguma coisa, não é? Ah, sim. Vamos ver o lugar que você está fechando os notos. Será que é um problema? Não, não é? Então, você pode me ajudar também. Olha, você pode me dar um abraço. Todos, obrigado. Olha, Fuka, você pode me dar uma nota aqui. E aí Uu... Ficou... 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 Ahehehe... Se você ver isso, Natsuki, você vai ter certeza de que você vai se divertir. Sim, você vai ter certeza de que você vai se divertir. É por isso que você vai se divertir. Obrigado. Nós também tínhamos uma ótima conversa, né? Natsuki, eu vou enviar uma nota para você. Então, tchau. Não. Sim, eu estou. Finalmente chegamos a Taira no Masakado. O grande viravolta da era dos samurais. Tudo começou com uma guerra interna no clã Taira. O conflito se intensificou até que a corte imperial precisou intervir. Masakado foi perseguido pela corte, então não teve escolha a não ser se opor abertamente a eles. O resultado ficou conhecido como a guerra de Masakado. Então, você pode não se parecer com um samurai, mas vejamos se você sabe disso mesmo assim. E aí, rapaz, lá vem. Deixa uma teoria dizendo que Taira no Masakado inventou o protótipo de um objeto essencial em combate. Qual você acha que era o item? Algo que todo samurai precisa. Porra. Eu chutaria a katana, velho. Não sei quem fez. Eu chutaria a katana, velho. E vocês, gente? Não sei quem fez. Ou será que é a armadura, velho? É que a armadura também é essencial, né? É que eu não sei qual o ano, tá? Cara... A katana... Eu acho que eu já ouvi falar como que foi criada, velho. Mas... Mas aí eu não faço ideia, mano. Vou... É. Vou ter... 2... 1... Vai no fuzil. No niotinha. Não, mas... Fuzil veio um... Importado dos portugueses, pô. Deixa eu ver aqui. Ah, katana, velho. Tá. Fiquei na dúvida, fiquei na dúvida. Vai, vamo lá. Fiquei na dúvida. Já pensamos logo em katana, sempre que falamos em samurai. Embora não se saiba se foi mesmo uma sacada que as inventou. Claro que eu já tinha visto já a história... Daqueles documentários da Discovery lá, tá ligado? A história das katanas, mas... Nossa, faz muito tempo, velho. Faz muito tempo. Aí tinha falado lá, mais ou menos da época que foi inventada, mas... Isso vai cair na prova semana que vem, hein? Ih, rapaz. Vamos logo pular um pouco da... Para o período... Kamakura. Até que enfim, posso senti-lo chegando. Os samurais estão... Quase aqui. Em 1185 estabeleceram o Shogunato Kamakura. É claro, seu fundador foi Minamoto no Yoritomo. Não dá pra acreditar. Chegamos até que enfim. Ah, é. Vai começar, né? Daqui a pouco é o período do Sengoku que ele tanto quer. Ai, ai. Ah, agora que eu descobri a colinha ali, velho. Não dou mais resposta errada não, filho. Tipo assim, tento dizer qual que eu chutaria, caso não tivesse. Depois vou lá pra ter certeza. Se não fosse a colinha, acho que eu ia ter errado mais umas duas aí, velho. Ai, ai. Você é o primeiro a saber. E Kutsuki-san virá hoje à noite. Parece que ele tem algo para nos contar. A gente se encontra no último andar quando todo mundo voltar. Ih, rapaz. Ah, claro que tem um monte. Vou te contar um segredo da minha vida, mas não pode contar a ninguém. Palsas e pedras podem quebrar meus ossos, mas não... Mas pão e fritura nunca me deixam na mão. Você nunca vai me deixar na mão, né? Encontra no Killie Shopping. Fora. Depois eu vou com o Fantasma, gente. Cooper Calma. Sim. Eu nunca pude me deixar na mão. Não. Tô e do buscar numa cnação, não. É, não. É, não. Tchau. Me deixam doendo. Eu vou te falar agora... Ah, não me esqueça de me contar. Eu vou te contar agora. Eu vou te contar agora. Eu vou te contar agora. Outra secreta. Você não pode sair daqui, entendeu? Já logo. Este mundo vai destruir. E a história humana também vai acabar. Mas é tudo bem. Nós vamos fazer. A história humana só queicken a escolha de todos os seres. Ah, querido? Como é que eu não perco? Aqui, não será o mesmo. O que ele não põe na batate? O que é que está? O que é que está pensando? O que é que está pensando? O que é que é que está sendo derrotado? O que é que está pensando? Encantado? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Então, vamos lá e vamos lá. Não é algo que é esp. Não é algo que é esp. E... Como um amigo? O que é isso? O que é isso? Ah... 132,000. É uma taxa de crédito. O que é isso? O que é isso? É isso. É o meu. É o meu. É o meu. O cara quer me aplicar um golpe, gente. Quer que eu compre o terreno no céu? Acho que eu vou me afastar dele. O cara quer me aplicar um golpe, gente. O cara quer me aplicar um golpe, gente. Entendi. O cara quer me aplicar um golpe, gente. Mas não é só uma coisa ruim. Na verdade, a gente tem que me reunir com... Sempre? Talutalos no koto wakarnai mitai nii tましたけど Arette 10年前 no chiko to kankkei arrund jaj deska 10年前 no chiko? Y...Yukari-chan? Gakuen no maa rada ba karts gattay tak sanhito ga sin hanashi Tauji sugoi nius ni nata has desi senpai wa shite mas yone Ah Saiwai seito wa buji datta mitai desけど Mas é algo estranho. Porém, quando eu estava na mesma hora, eu estava em uma vez em muitos anos. Isso é algo estranho. O que é isso? Eu, na verdade, fizemos um documento na escola. Então, não é só um documento. Eu acho que todos estão mortos e inscrito. Você acha que está parecendo? Quando eu estava em casa... Sim... Não sei se. Entendi. Vamos falar tudo. Não sei se. Shadow tem algumas coisas estranhas. A gente não tem que ter tempo e espaço, mas não tem que pensar nisso. Nós não temos que pensar em um inimigo, mas... Se você pode usar isso, você pode ter uma grande força. Eu acho que é um homem que se tornou a ser um homem que se tornou a ser um homem. Desde há 14 anos, eu pensei que tinha uma pessoa que se tornou a ser um homem que se tornou. A minha irmã de Kirijão, o que é o seu pai do grupo. O meu pai do grupo, o meu pai do grupo. O pai do grupo do grupo, o meu pai do grupo. O que é isso? Agora, o que é que você morreria? Agora, o que é que você morreria? Isso é verdade? Sim, é isso. Sim. É o Tartaros e o Tartaros. Ok, Maria. O que é que você quer ver? Oh... O que é isso? No recorde, o Shadow foi reunido e se tornou a ser destruída. O Shadow foi destruído no ano passado. O que é destruído? É isso que sempre não posso esperar. É um pouco melhor. Se você está falando agora, por que o Tartaros está em Tartaros? O que é isso? Ou seja, esse trabalho é... usá-los com a gente que não se preocupa... e o que é isso? Você me errou? Você conhecia o senador de Sanada? Isso não é só usá-los! Ou... A treta, velho, é o pau quebrando. A treta, velho, é só nós. Agora? Eu não tinha que escolher o poder, não tinha que escolher. Mitzel, você já está? Mas... Então, o que é que você conhece? É isso aí. Você sabe o que é isso? É isso aí. É isso aí. Se você não derrubar tudo, o que você não derrubar, o que você não derrubar? É isso aí. Você já estava com o seu corpo, mas... o que é isso? É verdade, né? É verdade? Os記録 deles é que já estão sendo fechados. O que é que é o início da verdadeira guerra? É verdade. O que é o que é que você faz? As coisas são diferentes, não muda para o que você se mantém. Os Shadows estão tendo mais força. Não é só você que você não vai ficar esperando. É verdade. É verdade. Tem muitas coisas que existem para o Paltaros. A CIDADE NO BRASIL Ok, então né gente Então tá aí, caralho A família daquele dia, então É a causa disso tudo, velho Nossa, e eles fizeram os experimentos Tudo embaixo da escola É foda, né Ok, né Se a gente ajudar aquele dia, ela vai ficar feliz com a gente Então Cadê a galera aí pra Com a pistola Com a atitocê, mas aí ó Passa pano com a queridio Que não contou a verdade pra nós Acho que não vai ter grupo de estudo hoje, né Que ficou Ficou maior climão, né, velho Ai, ai Aquele climão, né É, a Lili também fala Francês e você não gosta Olha lá Ih, rapaz Ficou legal a ceninha Tô achando que eles não vão pro tarotaro também não, né gente Site de segurança Vamos ver isso aqui, ó Bora ver o monge? Será que dá? Ah, já era Medidas eficazes e segurança online Parece que deve ser um site que ajuda a treinar equipe de segurança Uma lista de vídeo de autodefesa com uma explicação detalhada Achei o vídeo de instruções pra neutralizar indivíduos violentos Aprende a importância de ter determinação pra encarar um inimigo Pra você aprender a usar emboscada A gente já não fazia isso? Você agora pode emboscar inimigos durante a exploração Emboscar inimigo ativa confrontos fortuitos Seja qual for a direção Para qual ele estiver virado Ah, é só pegar quando Tipo ele não virar pra mim Achei que Pode atacar Pior antes Nossa, pior que agora Verdade Que é só para ser a vantagem Algumas vezes, né Aperte EIT Para correr em certa distância E entrar no estado de assalto Iniciar um confronto pelas costas Aumenta ligeiramente o medidor Terug De Kudo Pode angustiar o inimigo no início da batalha Tá, ainda tem vantagem então Pegar por trás gostoso Agora vai tocar mais a Takeover, né não? Ai, ai Vou botar aqui, vou botar Ih, rapaz Olha o mano de anime Caralho, vagabundo como sempre Que isso Você que tá falando comigo Aí ele fazendo tudo isso que ele já sabe Mas pra explicar pra gente Perde, enfim A breve Você vai jogar por trás gostei Se vai jogar por trás Nossa, é tipo Kiryu e oANishiki, velho Se você faz E se você faz A você faz Você Todas Não tem Que isso Não tem Por Não tem A gente Pode Não tem Se Eu acho que você não faz um problema. Eu, mesmo assim, Eu acho que... A maneira de descanso o tempo e o Tartaros Foi finalmente a gente que foi revelado. É verdade? Ah... Se eu conseguir um poder forte, Eu, mesmo que eu tenha sido um outro lado. Mas, ontem, Eu não sei se você não está lutando. E aí O que é isso? Não, não tem nada de mudar. Não tem nada de mudar. Sim, não tem nada de mudar. A gente não tem nada de mudar. Meu senpai... É muito bom. Ah, por favor. Um pouco. Não é só um balanço de balanço. Não é só um balanço de balanço. Não é só um balanço de balanço. E não é só um balanço de balanço. Não é só um balanço de balanço. Ah, sorry. Não tem nada de vocês! Eu não... Não, se você tem aquele skidão de balanço de balanço. Você vai me ouvir o caso de balanço de balanço de balanço de balanço. São o caso de balanço da balanço de balanço. Eu quero saber o fato do bênção de balanço. Ah, então... Isso aí no caso de balanço que você tem que fazer. Acho que acho que deve ser bastante importante. Eita E aí Está muito fofa. É importante ver esse problema. Então... É verdade, que é complicado. Mas, aqui eu não posso ter que fazer isso e não posso ter que fazer isso. Para que eu não posso ter que fazer isso? Eu não tenho que fazer isso. Não tenho que fazer isso. Você é um homem que precisa do que a gente precisa. Você não pode fazer isso. Que... 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 Eu estou com medo. O que... Você não vai morrer? Você está lutando para sempre? Não sei. Por que eu... Por quê? Por que eu estou comendo muito assim? É muito bom... Eu ainda estou com 7 anos... Por quê? Nós já temos 3 anos, né? Como eu estou fazendo isso com a roupa de roupa... Eu acho que é o mesmo que a vida é o último. É, não é? Eu gostaria de ir para a universidade, né? a aah aah olha aah 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 O que é isso? Eu tenho certeza que não é nada de você que você tenha. Eu não tenho certeza que você pode fazer isso. Eu não tenho certeza que você vai fazer isso. Eu não tenho certeza que você só vai ver o que você tem. Você pode pegar isso. Ah, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza que você está sendo ouvido agora. Tentando! Hum... 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 Tem um tempo de tempo pior... Um tempo que quê? Sem pathway, que não há ideia, não tem ideia. É для você? Vângu... O seu pai enviado a sequência da noite para o salvo e me . E será muito tempo por isso ? Dia 10 anos atrás... Hoje em dia, eu vou te dar essa carta. A carta foi criada para o time capselo, e foi lançada por 10 anos. 10 anos atrás, a Yucari é 16 anos. Você é tão pequeno, você já é um professor. Eu sempre me lembro de você. Mas você sempre vai te dar um sorriso. Agora, o pai tem que sentir o trabalho. Ele mandou-se a professora de Kirijão. Ele está esperando um grande trabalho. O que eu acreditava aqui é muito feliz e feliz. Mas, eu vou te dizer. O que você quer dizer que o seu futuro é muito importante. O pai... Ai 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 ai... Tケバ 栄一郎 Toda coisa que há... Não tem que acreditar, né? Eu não vou sair. Eu não vou sair como a mãe. Eu não vou sair. Para a gente comprar também. Gente! Mas acho que vou ficando por aqui. Rapaz, nossa. A história deu uma bela danada aí. Cara, e agora, velho? Lá a família da Cridio fez o experimento maluco da Umbrella. Estourou a porra toda. Liberou a desgraça. O pai da Yukari trabalhava lá. Morreu provavelmente. E aí... Fudeu. É isso aí.